Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Chega mais! Tamo junto! Vem comigo, vem, vem! Informação, descontração. Informação, descontração. A gente chega deixando você bem informado com o nosso Pulseira de Prata. As principais notícias do setor policial você encontra aqui, ó, na TVC, canal 13.1 e também pela Rádio Cultura 106,5. E, claro, que você pode participar com a gente, que você pode interagir na nossa programação pelas nossas fanpages, tá? Acesse aí as nossas fanpages do Grupo SN de Comunicação. Lá você pode interagir, você pode compartilhar, você pode dar o seu pitaco também na nossa programação, você pode fazer o que você quiser, tá bom? E também o nosso WhatsApp, pra você participar, na tela pra você. É o 99273 2760. 99273 2760. Vamos, Matheusão, então colocar pra gente também as fanpages, né? Falei antes as fanpages, acabei quebrando você aí. Mas foi pra gente as fanpages do Grupo SN de Comunicação, Cultura TVC e JP News MS. E a partir de agora você já sabe, aqui o chicote estrala, meu querido. Aqui o filho chora, mãe não vê. É assim, né? E que bom saber que você tá aí, que bom saber que você tá no meio de nós, que bom saber que você tá do outro lado do rádio acompanhando a gente, do outro lado da telinha também, sempre participando com a gente. É muito bom receber esse carinho, essa vibração positiva que você transmite pra gente aqui, né? E ó, hoje o nosso programa está sensacional. Tem, ó, deixa eu te falar, tem novidades, vou contar pra você já já também. Olha, um homem teve uma caminhonete furtada em frente à sua residência no bairro São Jorge, aqui em Três Lagoas. É de se revoltar. Já já eu vou contar essa história em detalhes pra você aqui no Pulseira. Você vai saber também, dicas pra não ser a próxima vítima de clonagem de cartões. Você já foi, já, já, já passou por isso? É um transtorno danado, né? A gente vai falar sobre isso aí, inclusive o delegado Ricardo Cabanha vai trazer aí dicas pra que você não seja a próxima vítima. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Pulseira de Prata que está no ar. Puxe a cadeira, meu querido, chega mais, bota o radinho do lado, cola na TV, porque nós estamos no ar, tá bom? E olha, a gente já começa trazendo essa história, é uma história que revolta. Revolta sabe por quê? Vou te falar. O cidadão trabalha muito, rala muito pra comprar um carro, pra comprar uma moto, pra comprar que seja uma bicicleta. Que seja, ralou, trabalhou, suou e vem um indivíduo e furta. Foi isso que aconteceu na madrugada de hoje aqui em Três Lagoas. Um trabalhador teve o seu principal meio de transporte furtado nessa madrugada, lá no bairro São Jorge. Eu conversei com ele na delegacia e olha, como eu disse, volta a dizer, é uma situação que revolta. Põe na tela do Pulseira. Nas mãos as marcas de um trabalhador indignado. O Vanderlan veio até a primeira delegacia de Três Lagoas para registrar um boletim de ocorrência. É que ele teve a sua caminhonete furtada em frente à sua residência, que fica no bairro São Jorge. E só percebeu que bandidos haviam levado o seu principal meio de trabalho pela manhã. Eu acordei de manhã, a caminhonete não estava de frente de casa. Tinha levado. De certo aproveitaram que estava chovendo de madrugada, né? E levaram a caminhonete. O senhor utiliza a caminhonete pra trabalho, é isso? É no trabalho. Na construção, na área de serralheria, né? O senhor acha que aconteceu de madrugada? De madrugada. Levaram agora de madrugada. E eu tô atrás, né? Tô aqui na delegacia agora fazer o boletim de ocorrência. E daí vou correr atrás, né? A caminhonete, uma F1000 vermelha com placas BWO 4793, estava com o Vanderlan há mais ou menos quatro anos. E segundo ele, essa não é a primeira vez que ele é vítima de bandidos no bairro. De acordo com informações da vítima, o furto teria acontecido na madrugada de hoje. A caminhonete era utilizada pra realizar os seus trabalhos. E agora, o que fica é a sensação de insegurança. E agora fica a insegurança também, né? É, o problema é só a insegurança. Que já anteriormente, já me roubaram bateria de frente de casa. Agora me leva a caminhonete e fora outros materiais que já levaram. Três Lagoas tá um problema, você sabe como que é. Principalmente o pessoal que é usuário de droga, essas coisas, começa deles. Agora chega esses e me levam a caminhonete. O que o senhor vai fazer a partir de agora? Não, normal, trabalho normal, né? Sem esquentar, levar tranquilo. Correr atrás, entendeu? Vamos ver o que nós vamos resolver aqui. Vamos pra frente. É ou não é pra se revoltar uma situação dessa? Você não trabalha a vida inteira pra construir algo, pra ter algo lícito, né? Rala, compra com o seu dinheiro, vai lá muitas vezes. Não estou falando nesse caso, mas passa necessidade pra ter algo na vida. E aí vem um desocupado e acaba furtando esse bem precioso. Inclusive nesse caso, precisava da caminhonete pra trabalhar. Então você, de repente, topou com essa caminhonete. Ou de repente você que viu essa caminhonete passando aqui nas ruas de Três Lagoas. Ou você que vê também. Aqui ficou o apelo do Pulseira pra que você possa ligar pra polícia no 190, pra que você possa denunciar. Inclusive também, daqui a pouquinho nós vamos receber aqui o inspetor-chefe da delegacia da PRF. Ele liga pra PRF também, informa. Porque é impressionante a audácia desses indivíduos. Se fosse assim, ladrão roubando ladrão, até que ia. Tem aquele ditado, né? Ladrão que rouba ladrão tem sete anos de perdão. Entre eles, que roubem entre eles. Agora, roubar o cidadão de bem, roubar um bem material. Tá certo que é um bem material, você pode trabalhar, você pode ralar. Mas só sabe quem ralou. Só sabe o valor quem ralou. Né? Agora a polícia já está na cola pra tentar ver se consegue recuperar essa caminhonete. Que inclusive era utilizada pra serviço. E o transtorno que fica agora pro dono da caminhonete? Como é que fica? Né? E a insegurança que o dono da caminhonete está sentindo agora nesse momento. É complicada a situação, né? Mas logo, 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 logo eu tenho certeza que a polícia vai conseguir recuperar essa caminhonete aí. Né? E nós vamos ter um final feliz nessa história. Logo, logo. Se Deus quiser. E olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio, hoje, o inspetor-chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Três Lagoas, o inspetor Torres. Tudo bem, Torres? Boa tarde. Como é que o senhor está? Tudo certo? Boa tarde. É uma alegria estarmos aqui participando desse programa tão conceituado aqui em nossa cidade. A alegria toda nossa. Fico feliz em receber você. Pra falar um pouquinho sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região, né? Recentemente inauguraram, né? A delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui próximo à Orla da Lagoa. Como é que estão sendo realizados os trabalhos aqui da PRF entre as lagoas e nas rodovias da nossa região? Olha, a nossa missão é promover a prosperidade da nossa região. garantindo a segurança viária, a mobilidade dos corredores logístico e também o combate ao crime e as organizações criminosas que atuam ou passam aqui nas rodovias aqui relacionado ao trecho da delegacia da PRF entre as lagoas. E eu costumo falar bastante que o Mato Grosso do Sul é um estado que faz muita fronteira, tem muita fronteira aqui, né? Um estado fronteiriço. E muitas vezes nós noticiamos aqui no Pulseira de Prata grandes apreensões que a Polícia Rodoviária Federal realiza, né? Isso é reflexo do belo trabalho que a Polícia Rodoviária Federal vem fazendo aqui na nossa região, né? Isso. Nós temos investido em tecnologia, em capacitação dos policiais, haja vista que nós estamos longe da fronteira. Então, aqui precisa ter aquele tínio a mais na fiscalização. Só em 2020, nós tivemos mais de 30 toneladas de maconha apreendidas aqui na nossa região, aqui em Tras Lagos. E esse ano, em cocaína, nós já apreendemos mais de meia tonelada de cocaína aqui, que estariam cruzando aqui nas rodovias federais que foram interceptadas aí pelos nossos policiais, que têm usados aí de meios de alcançar aí, de roubar essas drogas, né? Prender essas pessoas, essas licitudes que acontecem aqui na nossa região. É importante também a gente falar, para o pessoal que está em casa acompanhando a gente, né? Que agora a Polícia Rodoviária Federal inaugurou uma delegacia aqui no interior da cidade de Três Lagos. Conta para a gente um pouquinho sobre essa atuação. O que é feito ali naquela delegacia? Olha, a delegacia, nós damos ali atendimento ao público, aqueles que têm dificuldade de obter uma informação, apresentar um recurso ou atendimento em uma das nossas unidades que estão distantes da cidade. Então, a facilidade da mobilidade da pessoa ser atendida ali, ali nós damos orientação, ali nós temos um auditório que nós damos palestras. Esse ano já alcançamos mais de 5 mil pessoas alcançadas por palestras de trânsito. Olha que bacana. Temos o nosso programa FETRAN, mais de 700 pessoas foram alcançadas aqui em Três Lagos, e mais de 12 escolas, e nós também atuamos dando palestras em empresas, em outros órgãos que nos solicitam, nós estamos aí também trabalhando com essa questão da orientação para o trânsito. E vale lembrar que essas palestras, elas servem para aproximar um pouquinho mais os estudantes, a população em geral, da Polícia Rodoviária Federal, que presta um trabalho diferente, não só em Três Lagos, mas em todo o Brasil. Então, nós atuamos em várias frentes, questão relacionada à prostituição infantil, questão relacionada ao trânsito, questão relacionada ao trabalho, porque nós até então temos a questão da fiscalização, o tempo de descanso do motorista, todas essas questões envolvendo a sociedade. Nós estamos atuando aí para garantir o que, como diz, prosperidade da nação, não está relacionada somente aos bens que transportam, mas sim às famílias, que faz parte desse contexto que a rodovia acaba passando em muitas localidades, até mesmo dentro da cidade, onde nós precisamos ali trazer um diferencial para que venha ajudar a comunidade a alcançar uma prosperidade, uma situação melhor de vida. E claro que com a Polícia Rodoviária Federal nas estradas, traz um pouquinho mais de segurança para aquele motorista que vai precisar pegar a estrada, tem a Polícia Rodoviária Federal ali, ele já se sente um pouquinho mais seguro. Falando referente a acidentes aqui na nossa região, que a gente sabe que a nossa região é uma região onde tem registrado, principalmente desde quando eu assumi o pulseira de prata, eu tenho falado bastante sobre isso, né, um alto índice de acidentes aqui. Muitas vezes por conta da imprudência do motorista. Como é que está esse índice? Aumentou, diminuiu? Isso. Nas rodovias federais, dos acidentes que ocorrem, 84% dos acidentes, isso foi estudado até 2021, 84% dos acidentes estão relacionados ao fator condutor, 7% relacionado à questão das condições do veículo, e mais 7% relacionado o que? Às questões da rodovia. Então nós vamos verificar que a maioria dos acidentes que ocorrem, infelizmente, é imprudência do condutor, aonde quer ultrapassar, é no local indevido, é uma velocidade inadequada para um determinado trecho. Então tudo isso acaba, são fatores que contribuem para que ocorre o que? O acidente de trânsito. Mas nós estamos estudando, nós mapeamos esses pontos para que possamos estar com a equipe fiscalizando, estar atuando em horários que ocorre acidente, para tentar evitar. Só que a nossa realidade aqui, ela tem aumentado muito. A 262, ela, hoje o trânsito é mais de cerca de 4 mil veículos por dia que está transitando, e além de termos essas duas grandes fábricas aqui na nossa região, também temos uma terceira sendo construída em Ribas. Então nós temos um polo industrial aqui muito grande, aonde o trânsito na rodovia acaba sendo pesado, e as pessoas por falta de paciência de estar atrás de um veículo de grande dimensão, excedente, ela acaba ali quebrando algumas regras de segurança, até mesmo algumas infrações de trânsito, colocando em risco a própria família, é onde que nós temos os acidentes ocorridos aqui em nosso trecho. E é claro, vale lembrar também que as infrações para esses tipos de condutores aí que não respeitam a sinalização nas estradas, nas BRs aqui na nossa região, também é salgadinha, né? Então, em relação ao ano passado, então o índice de acidente desse ano, ele tem aumentado, né? Nós já quase estamos chegando, estamos no meio do ano, quase chegando ao número de mortos, de feridos, em relação ao ano passado. Em contrapartida, nós vamos ver que as autuações, as fiscalizações, elas aumentaram em muito. Nós vamos ver, mesmo assim, as pessoas ainda continuam infringindo a lei e os acidentes acabam ocorrendo. E aí aquele motorista imprudente, ele coloca a sua vida e a vida de terceiros também, né? Porque geralmente, às vezes envolve pessoas que não tem nada a ver, que estão dirigindo ali certinho. Por isso que a gente sempre fala aqui no Pulseira, que o condutor, né, ele tem que cuidar dele e também do próximo na estrada, né? Porque ele nunca sabe quem está vindo lá, né? Nunca sabe quem está na frente, quem está ali vindo atrás. E é complicado. Às vezes pode ser um cara que, de repente, está com pressa ou não está e acaba ocasionando um acidente envolvendo ele, né? É por isso que nós estamos investindo, né, na meninada, né? Desde já da pré-escola ali, nós já temos esses trabalhos voltados para a conscientização, para a segurança no trânsito, já com os pequenininhos ali, porque eles serão os futuros condutores. Então, você trabalhando na base, com certeza, você terá um condutor mais responsável, um condutor mais atento à segurança, né? E até mesmo pensando no outro, porque quando nós dirigimos, nós temos que pensar no outro, né? Sim, sim. Porque o outro pode ser alcançado por uma atitude errada que nós podemos fazer diante de uma viagem, diante de uma ação ali dentro do trânsito. E às vezes até o filho também, né? O próprio filho, ele vê o pai fazendo a irregularidade e fala, pai, ó, o policial falou que não pode, né? Geralmente acontece isso também, né, com essas palestras, que é muito interessante a gente falar, que o próprio filho corrige o pai que está errado, né? Não, ó, não pode e tal, né? Isso é bacana, isso é legal também. Espetor, eu quero agradecer a sua visita aqui, muito obrigado, tá? Dizer aí que nós somos parceiros da Polícia Rodoviária Federal aqui em Três Lagoas, tá? E quando precisar passar informação para a população, você já sabe que aqui no Pulseira vocês têm carta aberta, tamo junto, viu? Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui falando um pouco da PRF e também o trabalho de vocês que é esplêndido para estar também anunciando aí, né, os feitos, as realizações, aquilo que a polícia tem feito de bom para a sociedade. Nós que agradecemos. E só para a gente terminar, qual que é o número que o motorista está em casa que ele deve ligar para acionar a Polícia Rodoviária Federal? Então, 191. 191, você pode discar. E também aproveitando também, nós temos o sinal, né? Alguém que tem um carro roubado, nós falamos aqui, ele pode entrar no aplicativo que nós temos e num raio de 100 quilômetros, todos os policiais serão notificados que aquele veículo foi furtado. Além desse, dessa ferramenta que nós oferecemos para o cidadão, além dos veículos roubados, também tem a máquina, máquinas agrícolas, animais. E hoje nós também temos o sinal relacionado às pessoas que quando é a pessoa, ela desaparece, né, um raio de 500 quilômetros. Todos os policiais, eles serão notificados do desaparecimento daquela pessoa. Nós sabemos que as primeiras 24 horas é o período importante para que seja encontrado tanto pessoas como veículos ou equipamentos que possam serem furtadas ou pessoas desaparecidas. São ferramentas que também auxiliam no trabalho da PRF. Mais uma vez, muito obrigado, viu, inspetor. Tamo junto. Volte sempre quando der um tempinho lá. Vem bater um papo com a gente, tomar um cafezinho aí. Se o senhor sabe que o senhor é de casa. Com certeza. Bom, tamo junto. Tá aí, tá dada a dica pra você então, tá? Ó, é... Você aí, que tá acompanhando a gente nesse momento, motorista de aplicativo de corrida, suspeito de ter importunado sexualmente pelo menos três vítimas. Isso lá em Campo Grande, na capital. A Glória Maria tem as informações e é de se indignar. Põe na tela do Pulseira. Olá, Rodrigo. Bom dia aos nossos amigos do Pulseira de Prata. O destaque aqui da capital é sobre o motorista de aplicativo de corrida, suspeito de ter importunado sexualmente pelo menos três vítimas que foi detido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher nesta manhã. A delegada Ana Luíza, que está à frente das investigações, deixou um recado para as mulheres que usam esses aplicativos de corrida. Vamos acompanhar. Vou passar algumas dicas de segurança, principalmente para as mulheres que acabam socorrendo a serviços de aplicativo de motoristas, principalmente aqui em Campo Grande, em decorrência de inúmeras denúncias envolvendo esses motoristas. Uma dica principal seria o compartilhamento real da localização dessa vítima através do aplicativo WhatsApp, com familiares ou amigos. Segunda dica importante é, coloque no seu GPS o trajeto que você vai realizar. Assim, você consegue monitorar caso haja algum desvio de rota por parte desse motorista. Também é importante não conversar com o motorista, não passar informações pessoais para essa pessoa, considerando que você não conhece essa pessoa, essa pessoa é um desconhecido. Ao chegar o Uber, procure analisar se realmente o motorista que consta no seu aplicativo é o mesmo que está dirigindo e o veículo também é o mesmo que está constando no aplicativo. Também é importante, ao verificar que esse motorista está se deslocando a áreas de locais ermos, locais afastados, sem muitas pessoas ao redor, procure ligar para o 190 ou para algum familiar e, na primeira oportunidade, sair do veículo e procurar ajuda. A polícia informou há pouco que deve divulgar ainda nesta manhã novas informações sobre as investigações envolvendo casos de mulheres que sofreram assédio enquanto usavam o serviço de transporte por aplicativo. Assim que tivermos mais informações sobre o caso, nós divulgamos aqui na programação. É com você, Rodrigo. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações e a gente sempre fala aqui que sempre tem aqueles engraçadinhos, né? Sempre tem aqueles inteligentes que mancham a imagem daqueles que trabalham certo, daqueles que trabalham correto. Nem todo mundo, nem todo mundo que trabalha como Uber, principalmente homens, comete esse tipo de assédio. Vale a gente lembrar, tem Ubers que trabalham e trabalham muito, ralam muito, taxistas que ralam muito e trazem um trabalho seríssimo, tá? Então isso aí é uma maçãzinha, né? É um bichinho, uma maçã podre lá que estraga todo mundo. Ou uma maçã podre que estraga todo o restante, né? Então, mais a polícia já está investigando e logo, logo a gente vai ter novidade sobre esse caso aí, tá bom? Ô, produção, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalinho comercial, mas ó, deixa eu lembrar você que nós estamos no mês de junho, né, ô diretor? O mês de junho é o quê? O mês de junho é mês de fogueira, é mês de quadrilha, é mês do quê também? Mês dos namorados e o amor está no ar aqui no Pulseira de Prata. Ó, deixa eu falar um negócio para você, viu? O Nakamura está apaixonado, diretor. O Nakamura está apaixonado. E aí eu estava falando com ele, ele falou para mim o seguinte, falou, Rodrigo, eu não sei o que eu faço, cara. Eu preciso dar um presente para minha esposa, para minha namorada e eu não sei o que eu faço. Aí eu sugeri para ele, falou, Nakamura, tem que ser um presente legal, tem que ser um presente que ela se sinta à vontade e essa dica vale para você que está em casa também, né? Dá uma olhadinha só nesse presente. Olha aí, Nakamura. Dá uma olhada aí, Nakamura. O cara presenteou a mulher com o galo, meu querido. Ó, e o galo é bonitinho, tem um lacinho ali, ó. Dá um zóio nisso aí, Nakamura. Vai aprendendo, viu, Nakamura. É, meu querido, vai aprendendo como é que faz, viu, Nakamura. Isso aí vai para você e para todos aqueles apaixonados. Um beijo para você. Está chegando a dia 12, né? Dia 12, dia dos namorados. O Israel falou que vai passar o dia dos namorados sozinho. Vai passar ele e o travesseiro. Ei, Israel. Vamos ter bala comercial. A gente volta já já com mais pulseira para você. Volto já, valeu. Pulseira de prata Três Lagoas, banhada por águas que nos dão energia e mesa farta. A cidade das águas também é terra fértil, é líder em exportações no Estado e com parcerias importantes tem inovado em tecnologias. Nos encontre por rodovia ou ferrovia, pelo ar ou pela água. Nossa cidade estará sempre de braços abertos para você. Prefeitura de Três Lagoas. Mais desenvolvimento para todos. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de seis a oito mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberi. 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Já estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata, aqui pela sua TVC, canal 13.1. Gratidão, viu? Gratidão. Você que está aí do outro lado da TV acompanhando a gente. Vamos juntos, porque tem muita informação do setor policial e nosso programa segue por aqui. Na madrugada de hoje, o Canil da PM, durante uma fiscalização em veículos no quilômetro 125, próximo ali ao município de Brasilândia, deu voz de parada a um ônibus que fazia a linha Ponta Porã a Três Lagoas. Ao realizar o procedimento de busca nas bagagens, o cachorro K9 Max apresentou uma súbita mudança de comportamento em duas caixas de papelão, indicando haver algo de lícito. Após a verificação, foi constatado que se tratava de substância análoga à maconha. Através dos tickets ali, foi identificado então, localizado o proprietário da bagagem. O passageiro acabou declarando que pegou a droga em Dourados, com destino à cidade de Três Lagoas, onde ele ia receber uma certa quantia ali para entregar essas drogas. Agora, você sabe o que me chama a atenção? Você sabe o que me chama a atenção nesse caso? É que não é a primeira vez e não será a última vez que nós estamos noticiando isso aqui. Drogas apreendidas e não é pouca quantidade, é muita quantidade de droga apreendida aqui na nossa região. E o que chama a atenção também é o belo trabalho do canil da Polícia Militar. Cachorros treinados, que prestam um ótimo trabalho e auxiliam os policiais a campo. Agora, meu querido, eu falo sempre aqui que o crime não compensa e realmente o crime não compensa. Você que está pensando em partir para o mundo do crime, dois lados, duas vertentes. Ou a morte ou a prisão, né? Nesse caso, prisão, cana, né? Mas muitas das vezes acontece que o caba não consegue chegar ao destino, que muitas vezes foi pego, tentou sair, tocar tiro com a polícia, não deu muito certo, acaba morrendo. É complicado, né? Complicado. Mundo cruel, esse mundo do crime, que destrói muitas famílias, né? Ah, mas é um dinheiro fácil. Pode ser um dinheiro fácil, mas é um dinheiro que vai fácil também. Dinheiro que vai fácil. Vamos falar de coisa boa, quero falar para você da Panorama Materiais de Construção. Opção ideal para a sua reforma ou construção. Lá você encontra tubos, conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e um ótimo acabamento, viu? O que proporciona sofisticação para a sua obra. Atenção, Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços, as melhores condições você encontra lá, tá bom? Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone 3521-1684. Anotou, minha senhora? Deixa eu chegar mais perto aqui. Anotou? 3521-1684. É o telefone ainda, Panorama, para você de Três Lagoas, para você de toda a região. Pode chegar por lá, fala que você viu no pulseira, já vai levar um descontão especial aí, tá bom? Lá na Avenida Olinto Mancini, 3770 aqui em Três Lagoas. Panorama Material para a construção, a sua melhor opção. Gente, não temos tempo mais para nada, um beijo no seu coração, eu volto com você amanhã, sexta-feira, sextou, com muita informação do setor policial e você se cuida, viu? A gente se fala, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Até lá. Seira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Oral Únique, por você, sempre o melhor.